Por que a senhora tá com esse balde na mão, esfronhando e faz tempo? Ah, é que da previsão pra chuva é que tem uma goteira eu tenho que acertar bem onde que é o lugar da goteira. E também não me incomoda que já tá braba. O que que deu? Na semana já me estressei, me incomodei que o vizinho tive que chamar até a polícia. Que que aconteceu? Mudou a senha do wi-fi a Jaguara. Mas pense só. E também já tava meio braba. Semana passada meu filho fez 30 anos, filho mais velho. Madrugada liguei pra ele. Se acordou assustado? Meu Deus, o que que deu? Parabéns pra você. Daí ele disse, ah, era isso, mas eu precisava ligar essas horas. Eu disse que 30 anos atrás você me fez levantar essas horas. Agora eu queria retribuir. Tá vazia, tá mesmo? Já que estamos num assunto meio estressante, se fosse contar uma piada a senhora conhece aquela piada dos 1.500 quilos? Não. Essa eu não vou te contar, é muito pesada. Vamos tirar uma foto então? Vamos tirar. Segura o balde. Então até outro dia. Tchau.